Apesar da inflação e de outras limitações e receios, já estamos a comemorar mais uma quadra da talícia, devendo ter presente que a SPA tudo tem feito para manifestar a sua solidariedade em tempo de guerra da Ucrânia, com quem precisa de apoio e de integração social e do apoio psicológico, espiritual e material de quem tem condições para apoiar. Também temos dado um apoio reforçado e redobrado aos trabalhadores desta casa, que têm encontrado nesta entidade apoio, solidariedade e compreensão. A SPA, apesar das restrições e da herança de dois anos de duríssima pandemia, tem enfrentado as dificuldades e superado essas dificuldades. Também no plano internacional, continuamos a fazer parte da direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, com sede em Bruxelas, em cujas reuniões tenho participado por Zoom e presencialmente, e por isso vos digo que, com o reconhecimento internacional e com o preço das sociedades que trabalham connosco, nós estamos a fazer o melhor possível para preparar duas efemérias importantes em 2024, os 50 anos do 25 de Abril e em 2025, os 100 anos da fundação da SPA, que se transformou numa das mais importantes sociedades de autores na Europa, apesar da dimensão periférica que o país tem, mas temos dado um exemplo muito estimulante para outras sociedades, e também na relação sempre aberta e estimulante e frutuosa com outras sociedades do mundo lusófono, em Angola, Moçambique, no Brasil, em Timor e de outros lados, estamos juntos, unidos por um elemento comum e único, que é o uso de uma língua comum, que é a língua portuguesa. Sabemos que no próximo ano, Chico Buarque da Holanda vai estar em Portugal para receber o muito merecido Prémio Camões, que não o recebeu antes, devido à situação que foi criada pelo candidato à presidência da República do Brasil, derrotado em eleições, que o afastaram da intervenção política direta, mas Chico Buarque vai receber o Prémio Camões, o que eu considero que é um estímulo e um passo importante para reforçarmos as relações culturais profundas e antigas e sólidas entre os dois países. Portugal e o Brasil, unidos por esta língua comum, devem trabalhar juntos e avançar juntos para um futuro melhor. No próximo ano, vamos dar mais novidades sobre o funcionamento da nossa sociedade, o funcionamento desta estrutura coletiva, que tem 26 mil associados, que tem delegações por todo o país, estamos a repensar e a reorganizar a estrutura das delegações, desde Braga até às regiões autónomas, sabendo que quanto mais perto estivermos das populações, melhor se faz a cobrança dos direitos que temos legitimidade e autoridade para cobrar e melhor é a nossa intervenção e mais rigorosa a nossa intervenção do domínio cultural e artístico em Portugal. Resta-me por isso pedir-vos que tenham sempre presente, que esta sociedade, a SPA, quase com 100 anos de vida, é uma plataforma essencial de intervenção e combate no domínio cultural e artístico e que vai continuar a fazer o melhor possível pelos autores, pelos trabalhadores e pela comunidade cultural deste país. Queremos trabalhar juntos para que o futuro seja mais estimulante para aqueles que criam música, escrevem livros, pintam, fazem filmes, ensinam peças de teatro, etc. Àqueles que me estão a ouvir e a comunicar connosco através deste meio que é o meio televisivo, eu desejo que tenham um Natal com saúde, com esperança e com harmonia e que acreditem que os tempos que estão para vir vão ser tudo menos fáceis. 2023 vai ser um ano difícil, mas esperamos que haja condições para que a cultura e as artes sejam mais protegidas e que seja feita por Bruxelas e por Portugal a indispensável e ainda adiável transposição da diretiva comunitária que rege os direitos de autor e a intervenção em defesa do mundo da cultura. Um bom ano, um bom Natal, um Natal com saúde e paz, com harmonia e com esperança num futuro melhor para todos nós e para as vossas e nossas famílias. Estamos juntos em nome da cultura, das artes e da confiança no futuro. Um futuro terá de ser com paz, porque sem paz não podemos construir uma sociedade que seja justa e aceitável para todos nós.